O Departamento Tradicionalista Querência das Dores, fundado em 30 de abril de 1983, teve como seu primeiro patrão o senhor Domingos da Cassa e como atual patrão o senhor Zeno José Fernandes de Souza. E eu, Franciele Brasil Fabs, segunda prenda, tenho a honra de apresentar a minha entidade, que pertence à 13ª região tradicionalista da cidade de Santa Maria. Iremos apresentar aos senhores, conforme sorteio, a dança do Pezinho, do Anu e da Roseira. E com os senhores do coração do Rio Grande, o Departamento Tradicionalista Querência das Dores. O Departamento Tradicionalista Querência das Dores O Departamento Tradicionalista Querência das Dores. A força de um trovejão, noite escura cheira a terra e o raio rebete ao chão. Mas quem tem poncho com asas, todo de noite e por fora, se defende dos mandatos, de bota, forte e cartola. O Departamento Tradicionalista Querência das Dores. Mas por dentro é calor todo, vermelho de braça quente, pode cair mundo em pico, que o bolso protege a gente. Mas se for tempo com asas, todo de noite, pode cair mundo em pico, que o bolso protege a gente. Mas se for depor ao cabo, pra cheia que aqui se acampa, a espada pence a tormenta, pra cruzar o largo da planta. O que traz essa tormenta, o que ela conta pra mim? Quem tem poncho sempre a crema, eu sei que ela tem fim, tem fim, tem fim. Lá no céu está tua escrita, com os algos de água venta. Santa Maria bendita, acalma-me esta tormenta. Penso ao céu, eu penso em luz, fio pra frente sem saudade. Em nome do meu Jesus, abrandai esta tempestade. 3, 4. A feira faz vida e morre, o colisco rasga o espaço. Pela vez de espada antiga, cresce entre a terra e o caça. A senhora esqueça no trecho, de fonte de um altar santo. Lá fora o tropeão dos filhos, desce em algum rosto canto. Nunca se viu tempestade, assim na boca do monte. Será a prenúncia ou a couro, o que vem lá do horizonte? Nos caçarões há notícias, correndo de boca em boca. O vento conta segredos, e o temporal não nos poupa. O que traz essa tormenta? O que ela conta pra mim? Quem tem bolso sempre aguenta, eu sei que ela tem fim. O que traz essa tormenta? O que ela conta pra mim? Quem tem bolso sempre aguenta, eu sei que ela tem fim. Tem fim. Eu sei que ela tem fim. A majestosa tempestade que sopra no coração do Rio Grande, traz a dúvida. Para 2018, o DTE Querência das Dores, fala de memória, identidade e a força da imaginação. Com coreografias de Alex Balaca, para composições de Igor Tadielo, João Vítor Menezes, Pábolo Cardoso, Ronisson Borba, em parceria com Diego Miller, concepção artística de Luciano Santos e direção geral de Emerson Ribeiro. Com os senhores, DTE Querência das Dores. Quem tem bolso sempre aguenta, eu sei que ela tem fim. Agora, eu sei que ela tem fim. Quando eu peço, eu sei que ela tem fim, eu sei que ela tem fim. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu E no chegar desse teu corpo Desse teu corpo, um abraço quero eu E no chegar desse teu corpo, um abraço quero eu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu Agora aqui, estamos juntinho Agora aqui, estamos juntinhos Dá calma pra aqui, um beijinho Agora aqui, estamos juntinhos Dá calma pra aqui, um beijinho Aí, bota aqui, um beijinho Aí, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Aí, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu E depois não vá dizer que você já me esqueceu E depois que você já me esqueceu E aí, bota ali o meu E aí, bota ali o meu E aí, bota ali o meu O Anu é passo preto O Anu é passo preto Passarinho de verão Ai, passarinho de verão O Anu é passo preto Ai, quando canta a meia-noite Dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração Ai... O Anu é passo preto Ai, dá uma dor no coração 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 Ai, se tu Anu soubesse Ai, por certo não cantarias Nas horas do amanhecer Ai, nas horas do amanhecer Ai, dá uma dor no coração 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 Amém. Subi na roseira, trepei pelo galho Segura a morena, senão eu calho Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, nunca mais saio Subi na roseira, trepei pelo galho Segura a morena, senão eu calho Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, nunca mais saio Subi na roseira, trepei pelo galho Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, nunca mais saio Subi na roseira, trepei pelo galho Subi na roseira, trepei pelo galho Segura a morena, senão eu calho Subi na roseira, trepei pelo galho Caí no teu colo, nunca mais saio A tempestade cessa E a dúvida continua Está na memória A noite que os antigos contam Que Dom Pedro II Pernoitou na cidade A noite Que a história nunca comprovou Se verdade foi Está no imaginário Por gerações e gerações Em nossa Santa Maria A dúvida O DT querência das dores Se despede cantando Quem disse que ele não veio? Quem disse que ele não vinha? Quem tem poncho sempre aguenta Que eu sei que ela tem fim Tem fim Quem disse que ele não veio? Corre um boato na pampa Que vem chegando a regência Debaixo da chuva brava Mostrando só imponência Tenta na boca do monte Um lugar para ficar E voltar logo pras casas Sem lembrar desse lugar Quer mostrar serviço Já se alvorota na estampa Quer fazer baile nas casas Quer fazer Quer seu nome pela pampa Quer fazer baile nas casas Quer seu nome pela pampa Quer seu nome pela pampa Quer dizer que ele não vinha? Quer seu nome pela pampa Quem disse que ele não veio? Quem disse que ele não vinha? Quer seu nome pela pampa Quer seu nome pela pampa Sonho ou realidade? Sonho ou realidade? Foi boa Quem disse que ele não vinha? Quem disse que ele não vinha? Foi sonho ou realidade? Será, será? Será, será? Será, será? Será, será? Quem disse que ele não vinha? 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 Realidade Será, será Será, será Será, será Será, será